Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Devido à brutalidade envolvida em assassinar a sangue frio seus primos Teleri para tomar seus navios, Fërnor e seus seguidores estariam, daquele momento em diante, banidos para sempre de Valinor e abandonados pelos Valar. Eles não deveriam esperar nenhum tipo de apoio ou ajuda vindos do Reino Abençoado em suas lutas futuras, e estariam, em essência, sozinhos em sua empreitada. Ademais, a Casa de Fërnor de maneira geral foi amaldiçoada, e Mandos profetizou que grande ruína e grande sofrimento se abateriam por sobre os descendentes do Espírito de Fogo, por aquilo que havia feito, mas também por conta de seu juramento, que todos haviam tomado. Mandos ainda lhes disse que qualquer guerra promovida pelos Noldor contra Morgoth seria, por fim, um esforço inútil, pois sendo meros elfos, eles não tinham o poder necessário para superar um Valar, muito menos aquele que for o mais poderoso de todos antes de sua queda da graça. Sua guerra levaria Fërnor à destruição, disse o grande juiz. Tendo ouvido tal profecia, o grupo de Finarfin, que já se encontrava receoso desde a partida, e que não havia participado ou sequer tomado conhecimento do massacre até aquele ponto, deu meia volta e partiu para Valinor novamente, amaldiçoando Fërnor por sua crueldade e por sua teimosia. Tal grupo foi aceito e perdoado pelos Valar, e daquele momento em diante, Finarfin governou como o Alto Rei dos Noldor em Amanin Tirion, dado o banimento permanente dos irmãos mais velhos. Fërnor, por sua vez, ao ouvir as palavras de Mandos, simplesmente as ignorou, ordenando que suas forças seguissem adiante. No entanto, a rota marítima estava fechada para eles naquele momento. Ossé e Ulmo se encarregariam disso, e o número de navios que haviam sobrevivido às tempestades já não seria suficiente para levar todos para onde precisavam ir. Por isso, eles precisaram partir para a norte, pela perigosa rota de Helcaraxê, através do gelo traiçoeiro. Conforme marchavam para a norte, a escuridão se adensava e as temperaturas caíam drasticamente, e uma vez próximos à passagem, muitos dos Noldor, que já se encontravam relutantes em seguir Fëanor, começaram a verbalizar em tons mais altos suas queixas com relação a ele, motivados não apenas pela dureza do percurso e pelas mortes de seus iguais nas lutas e nas tempestades, mas também pela sinistra profecia de Mandos, que acenderam o medo e o egoísmo no coração dos elfos. Nenhum deles desejava permitir que um só grupo atravessasse o mar enquanto o outro permanecia para trás, e todos queriam partir de Aman ao mesmo tempo. Fëanor compreendia a gravidade da situação, o problema representado por conduzir tantas pessoas de uma só vez até a Terra-média, e o descontentamento crescente entre os seus, e por isso, parou para conferenciar com seus filhos, em busca de uma solução. Fëanor sabia que o núcleo mais leal de suas forças havia sido capaz de manter o controle por sobre os navios Teleri que eles haviam roubado, e sabia também que tais navios seriam suficientes para, pelo menos, levar tal núcleo para além mar, e por isso, ele se decidiu por agir de maneira radical e rápida, bem ao seu estilo. Conforme o descontentamento entre a maioria de seus seguidores crescia, Fëanor simplesmente reuniu o núcleo leal, marchou com eles de volta a Alqualonde, abandonou todos aqueles cuja lealdade a si fosse incerta, embarcou nos navios, e partiu na calada da noite, através das águas, esperando com isso evitar tanto o ultrágidos que ficaram para trás com Taira de Osser, para que fizessem a travessia de maneira segura. Seu grupo desembarcou algum tempo mais tarde em Losgar, uma região rente ao estuário de Drangist, nas terras de Lemoth, que se localizavam no extremo ocidental de Beleriand, onde Morgoth e sua nojenta aliada Aranha haviam passado não fazia muito tempo. Uma vez ali, Fëanor, que se encontrava inconformado com a falta de lealdade de seus súditos, e ainda desconfiava profundamente de seu meio-irmão Fingolfin, ordenou que os navios não só não deveriam retornar para buscar mais Noldor, como também deveriam ser incendiados, para que nunca mais fossem usados por ninguém. Fëanor fez isso tanto como uma forma de evitar que os Noldor menos leais viessem a Aman, como para mandar um recado claro para seus leais. Não haveria mais volta a partir daquele ponto, e eles lutariam até o amargo fim para reaver seus tesouros. Como o mundo era então plano, sem curvatura, e se encontrava coberto pela escuridão, as luzes das chamas que incendiaram as embarcações puderam ser nitidamente vistas em Aman, pelos que lá haviam ficado, o que os fez se darem conta de que Fëanor os havia traído. Com isso, Fingolfin agora tinha duas opções nas mãos, e Fëanor sabia disso, embora não se importasse. O irmão poderia voltar a Tyrion em desgraça, para suplicar o perdão dos Valar, ou poderia tentar novamente a terrível passagem de gelo do norte, algo muito improvável na mente de Fëanor, de modo que ele não dedicou mais tempo a esses pensamentos. O que lhe importava agora era caçar e derrotar Morgoth, para recuperar o que era seu de direito. Ao saber sobre a chegada de Fëanor e de seus Noldor em Beleriand, Morgoth imediatamente conclamou suas terríveis forças militares para se reunirem em sua fortaleza de Angbeth, para partir e dar batalha ao tolo elfo, e se livrar dele de uma vez por todas. As duas forças se confrontaram em Mithrin, onde os elfos haviam montado o acampamento, e a batalha que se seguiu a esse encontro ficaria conhecida nos anais da história como Dagornuin Giriath, nome que em Sindarin significa Batalha Sob as Estrelas, uma vez que, graças às ações de Morgoth, ela foi lutada inteiramente na escuridão. O exército de Fëanor foi pego de surpresa, antes de ter tido tempo de armar propriamente as defesas de seu acampamento, e por isso, os orcs de Morgoth caíram por sobre eles com confiança e violência. Os números do inimigo eram muito superiores aos dos Noldor, mas os elfos ainda se encontravam iluminados pelas luzes de Valinor, e por isso, não tiveram dificuldades em derrotar os orcs. Com isso, as criaturas bateram em uma humilhante retirada, sendo perseguidos com avidez pelos elfos, enquanto corriam em direção às Montanhas da Sombra, para se refugiarem em Ardgalen, buscando pela segurança das fortificações em Angbeth. Contudo, o restante das forças do Senhor do Escuro, que se encontravam então cercando os refúgios dos Falas, desde a primeira batalha de Beleriand, partiram em direção ao norte, em apoio aos orcs em retirada, mas tal força foi emboscada por um dos filhos de Fëanor, E após dez dias de combate, todos, exceto alguns orcs, pereceram, mas o ódio que ardia no coração de Fëanor era da mãe, o que ele partiu em perseguição mesmo dessa diminuta força, não desejando deixar um só servo de Morgoth vivo. Infelizmente para os elfos, a maré da batalha se inverteu nos limites de Dor Dedeloth, as Terras Negras dominadas por Morgoth, quando um terrível destacamento de Balrogs, Maiar a serviço do Senhor do Escuro, partiu da Stangorodrim para se atirar nos combates. Mas mesmo diante de tal mudança súbita em favor do inimigo, Fëanor continuava a lutar com ferocidade e com força, cortando os inimigos um a um e ferindo Gothmog, o Senhor dos Balrogs, mesmo tendo ele próprio sofrido pesados ferimentos até aquele ponto. O último golpe que Gothmog lhe infligiu foi mortal, e quando os exércitos liderados pelos filhos de Fëanor chegaram em seu apoio, os orcs e os Balrogs recuaram, pois seu trabalho estava feito. Fëanor se encontrava à beira da morte. A ideia inicial era de levar Fëanor de volta ao acampamento élfico em Mithrim, mas ao passarem pelo passo de Ered Wefrin, ele ordenou que parassem e então contemplou os picos da Stangorodrim, amaldiçoando Angband e Morgoth por três vezes. Mas agora, contemplando a morte nos olhos, Fëanor finalmente podia compreender a realidade. Mandos estava certo. Os elfos, sem ajuda, jamais seriam capazes de colocar abaixo as torres negras, não importando o quanto desejassem, pois ninguém havia desejado isso com mais ardor do que ele próprio. Quando chegou finalmente sua hora, Fëanor fez jus ao seu nome, e seu espírito incandescente fez com que seu corpo físico se reduzisse a cinzas, espontaneamente, em um eco final do poder que lhe fora transmitido a quando de seu nascimento. Fëanor morreu em 1497 dos Anos das Árvores, após ter sido governante de seu povo por apenas dois anos, e deixando para trás um legado que marcaria a Terra-média e arda de maneira geral, de formas positivas e negativas, por muitas eras. Fëanor morreu em 1497 dos Anos das Árvores,